O que é a 성공 de sucesso? A 고 OSB Ovo eu embedded na gravação O veo a Nesszen, eu sou a Berenas de 5 músicas, a gente sabe o palco São as pessoas como ao palco Com o role pin Com o Moelder Com a Matagart Com a Mato Kell E nós farão sempre parte Obrigado por assistir. Nós estamos indo para um mundo rompido com nenhuma exceção E o que Deus nos prejudica? Nós somos uma falha Uma falha Nós somos uma defesa 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 Eles são um político Nós somos uma defesa Nós deveríamos本ente Um duxo Angelica Nós somos uma defesa Time! Curte! Pound we! Tchau, tchau. 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 Tchau.